Salve, salve pessoal! E aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sim, meu pai! E aí, vou trazer agora aqui um trecho do interrogatório e o voto do Xandão, daquela mulher, tá ligado não? Do... que é casada com o cara que eu postei ontem o vídeo, que ele entregou ela. O marido dela voltou pra ela e falou, meu pai, foi ela quem me chamou, foi ela que organizou, chamou outras pessoas, bagulho doido, disse, querendo se livrar do bagulho, mas Xandão pegou o celular dele, meu pai, e desmascarou, tá ligado não? E se inscreve no canal, deixa like e comentário, na humildade, pra ajudar nós em bagulho de engajamento, na dúvida do que comentar, deixa aquele sem anistia nervoso, tá ligado não? Já vou trazer aqui um trecho do interrogatório dela, na sequência o voto do Xandão, bora ver. A senhora pretende responder as perguntas que lhe forem feitas? Pretendo responder, antes mesmo de começar a resposta dessas perguntas, eu não concordo com essas denúncias que foram feitas, porque em nenhum momento eu cometi nenhum desses atos. Entendi. Como é que a senhora foi pra Praça dos Três Poderes? Eu fui pra Praça dos Três Poderes porque algumas pessoas tinham comentado a respeito dessa manifestação pacífica que ia ter, e eu sou cristã, e nós fazemos parte, né, de oração. Então o intuito de ter ido neste local foi só, simplesmente, estar orando pela nossa pátria e pela nossa nação. Tá. A senhora foi por conta própria, recebeu algum valor, alguém ajudou, pagou pra senhora? Não, de forma alguma, até mesmo porque eu não estava em Brasília. E no dia 4 de janeiro nós fomos pra o sítio em Flores do Goiás, nós estávamos lá, já tinha 4 dias, naquele dia que nós estávamos retornando. E no caminho já próximo de chegar em casa, né, a gente recebeu um convite também, né, pra irmos neste local, porque estava tendo uma manifestação e o pessoal da igreja estava indo pra fazer oração no local. Na volta, né? É, no retorno pra Brasília. Até mesmo porque onde nós estávamos, a internet lá, ela é muito ruim, então, eu não tinha quase acesso a essa, a internet. Então a senhora não foi pro quartel, a senhora foi direto, é isso? Exatamente. Eu cheguei em Brasília por volta das 14h20, e aí eu cheguei, meu esposo, tinha uma pessoa que estava tomando de conta da nossa casa, da nossa residência, que era o meu irmão, meu esposo foi ao Paranuá levá-lo, quando ele chegou nós almoçamos, e aí como eu tinha recebido, vi essa mensagem, o convidei pra ele participar, né, e ele estava muito cansado da viagem, que não estava querendo ir, eu falei, mas nós vamos e voltamos rápido. Aí ele não quis deixar eu só e me acompanhou. A mãe da senhora também está presa? Está sim, está sim, sim. Jamil do Bonfim de Jesus. Só pra vocês terem ideia agora, o marido dela está preso mesmo, está ligadão, já cumprindo pena, e ela não está não, está solta, vê que brava. E ela que levou o cara, até ela mesmo está dizendo, agora achei sacanagem do marido dela, meu velho, delatou ela e segurou o B.O. de Bolsonaro, é muita onda, meu velho. Inclusive, ele é o provedor da família, e nós estamos passando por sérias dificuldades financeiras, por esse motivo, pelos dois estarem presos, né, e estamos tendo ajuda da família pra estar tentando custear as despesas na nossa casa. Oxi, meu irmão, perde o Pix pra Bolsonaro, parece que ele ganhou um tal de 17 milhões, está ligado ou não? E aí a senhora chegou, resolveu ir lá, saiu de casa, direto do Taquari e foi para os Três Poderes, foi isso? Exatamente. Como é que foi isso? A senhora desceu aonde? A senhora foi revistada? Que horas a senhora chegou nos Três Poderes? Na Praça dos Três Poderes, nós chegamos por volta das 16h30, 16h30 a 16h40, né? Estacionamos próximo a uma delegacia, eu não conheço muito bem, assim, aquela região, mas ali próximo do Ministério da Justiça, tinha um batalhão de polícia. Nós estacionamos justamente ao lado desse batalhão de polícia, porque nós achávamos que ali seria um local mais seguro. E fomos caminhando por trás para chegarmos ali em direção à Praça dos Três Poderes. Quando nós fizemos esse percurso, existia uma grande quantidade de viaturas de polícia por trás, ali do Planalto, né, dessa região, e poucos policiais, inclusive passamos por todos eles, e nem no momento nenhum deles falou que nós não deveríamos passar e que não deveria participar dessa manifestação. Então, passamos seguramente e fomos. Só que ao chegarmos ali naquela pista que dá acesso já para a Praça dos Três Poderes, onde a gente pode estar listando tanto o Planalto quanto o Congresso e o Senado, estava havendo um bombardeio muito grande, era como se fosse uma cena de guerra. Tinha algumas pessoas que estavam correndo, né, e no meio daquela multidão, a gente não sabia o que fazer, cada um foi tomando uma direção. E eu saí correndo para uma parte, tentando arrumar uma segurança ali por baixo daquelas rampas, alguma coisa ali, quando o esposo foi também me acompanhando. E ao chegarmos ali próximo, né, veio a cavalaria e saiu empurrando todo mundo na direção ali daquela rampa, como se nós fôssemos induzidos para entrar para lá. A sensação que eu tive foi essa. E ali a gente subiu, e no momento que nós estávamos subindo, os cavalos não conseguiram subir a rampa e eles foram deslizando. Foi o momento em que eles foram parando e as pessoas que estavam lá em cima no Planalto começaram a gritar para a gente ir para lá. Vem um para cá, vem um para cá, que é que vocês estão seguros. E aí a gente olhava para o lado, via o helicóptero soltando bombas, tinha um carro muito grande, preto, como se fosse um canhão, ele estava com jato de água, onde eles estavam jogando água nas pessoas, né, e polícia dando tiro. Então nós ficamos naquela, como se nós estivéssemos ali, em uma cena de um filme. E totalmente aterrorizados com aquela situação. E aí foi o momento em que nós subimos e adentramos para dentro do Planalto, porque fomos induzidos. Porque o intuito não era nós entrarmos ali em nenhum momento. O que a senhora queria quando foi lá? Tentar me proteger. Não, não, orar. A senhora queria orar. A senhora não tinha... Sim. A senhora tinha algum problema com o resultado das urnas, o ex-presidente afirmando que as urnas eram fraudadas, não reconhecendo a derrota em segundo turno. A senhora foi influenciada por isso? Não, em nenhum momento. É, mereitíssimo. Até mesmo porque nós temos princípios, principalmente o cristão, de respeitar aquilo que os governos, os governantes, e orar. E como nós estamos vivendo uma situação difícil no Brasil, o intuito era estarmos ali orando. Em nenhum momento reivindicando algo. A senhora trouxe uma testemunha que diz que quando começou a confusão, ou quando ela viu a confusão, estava junto com a senhora e foi embora. Por que a senhora não foi embora também, se a senhora queria ir embora rapidinho? Porque no momento em que nós fomos chegando ali, ela já começou a falar que era asmática, e já começou a passar mal, sentindo medo. Então ela teve como se fosse ali um pânico, e já de imediato, ela já começou a ter aquela crise de cansaço, né? E aí eu falei com ela, não, então fica aí, que agora a gente volta. Então nós fomos mais para a próxima ali, para a gente ver o que estava realmente acontecendo. Entendi, a senhora saiu de casa, depois de uma viagem, foi com uma pessoa, para perto da manifestação, a pessoa ficou com medo, viu o que estava acontecendo, teve uma crise, a senhora levou ela embora, depois voltou para a confusão de novo, foi isso? Não. E na moralzinha, no fundo do meu coração, eu amo esse juiz, pô. O bicho é desenrolado demais, mô, mãe. Não, de forma alguma, não foi eu que acompanhei ela, eu estava junto com o meu esposo, nós éramos quatro pessoas, ela estava junto com a Rizvanilde, no momento em que ela começou, ela começou a tossir, ela falou, Irani, eu estou tossindo, eu falei, então fica aí, que agora a gente volta. A Rizvanilde ficou junto com ela, né? E nós fomos mais para frente, para a gente ver o que estava acontecendo de fato. O que até então... Não entendi. O que que ela estava tossindo? Ela falou que estava tossindo, não sei, ela está aí depois que a Rizvanilde, né? Porque até então, depois, nós tivemos a oportunidade de falar, porque eu... Falar não, de... A Rizvanilde mandou uma mensagem perguntando aonde nós estávamos. Oxi, mô, vai, não gaga gaguejo não, mô, vai. Nem desconverse, hein? Oxi, é cada uma. Que elas estavam nervosas e preocupadas. Eu falei, Rizzo, nós tivemos que entrar aqui dentro do Planalto, porque a cabalaria nos empurrou para cá, nós viemos correndo no meio da multidão, foi o momento em que a gente perdeu uma das outras, né? E nós estamos aqui dentro do Planalto. Aí ela pegou e falou que a Ana Paula estava passando mal. Eu falei, nós já estamos indo embora. No momento em que nós fomos saindo de dentro do Planalto, tinha dois homens na porta e eles pediram para a gente não sair. Não saiam, porque aqui dentro está mais seguro e tem o pessoal do Exército que está protegendo vocês. Então, nós não nos sentimos protegidos ali dentro daquele ambiente. A senhora quebrou alguma coisa? Jamais, Mertíssima. A senhora quebrou alguém? Até mesmo que o horário em que nós chegamos ali, já estava tudo quebrado. E, inclusive, eu trabalhei no Congresso, eu trabalhei ali na Câmara dos Deputados como técnica de segurança do trabalho, pelo qual eu inspecionava as reformas que eram feitas em todos aqueles locais. Oxi, meu velho, o marido dela já recebeu um tal de 27 milhões de reais do governo federal com essas empresas dele, tá ligado, não? A senhora agrediu alguém? De forma alguma. Só cheguei e me sentei no chão. E ali, no momento que a gente estava sentado, foram começadas a jogar dentro do Planalto bombas, né, que faziam um barulho muito forte, e depois umas bombas com gases, que pelo qual todo mundo estava tendo dificuldade para respirar. E aí, como eu trabalhei na área de saúde, de enfermagem, eu comecei a pedir para que todos se deitassem no chão, porque aquela fumaça que ficaria para cima, ela era tóxica, e embaixo teve uma possibilidade maior de respirar, hein? Agora vê a amiga dela que ela chamou para participar da tentativa de golpe, aí começou a tossir, cadê que ela foi socorrer? Não, deixou com o ratal de riso, tá ligado? Essa risa aí, é uma senhorinha mó veinha, pô, que ela se juntou com aquela amiga dela, com o testemunho, para levar para o bagulho e ver que braba do caramba, essa galera é muito periculosa, eu lembro quando estava rolando aquele bloqueio lá das estradas, logo após a eleição. Oxê, os bolsonaristas fechavam a estrada, aí chegou a polícia para desmantelar o bagulho, tá ligado não? Oxê, a galera colocou as crianças e os velhos, como escudo na linha de frente, essa galera presta não, tem que deixar guardada mesmo, e esses papos de 14 anos é pouco, Xandão, a gente tem que jogar de 17 para cima, tá ligado não? O oxigênio mais saudável. Ok, a acusação tem alguma outra pergunta? Sem perguntas, excelência, obrigado. O Agui é doido, meu velho, o processo é lento, mas o juiz é Xandão, meu velho, e tá ligado, né, que é sem anistia, e agora é sem saídinha também. O bom é esse, que pelo menos é sem saídinha, tá ligado não? Eu vou buscar agora aqui o voto do Xandão e Ibraipá, tá ligado? Para a coordenação dos 14 anos. No final desse vídeo, eu deixo o vídeo do marido dela, e o vídeo na íntegra do interrogatório dela, para caso vocês queiram sacar também, e junto com outros comentários meus, né, que esse daí faz tempo, foi um dos primeiros vídeos que eu postei, tá ligado? Deixa eu catar o voto aqui do Xandão. Pronto, trazendo aqui o voto do Xandão, tá ligado, o avaí? Bora lá. A ré, Maria Irani Teixeira Bonfim, foi presa dentro do Palácio do Planalto. Em seu interrogatório, perante a autoridade policial, a ré fez uso do direito de ficar em silêncio. Em juízo, Maria Irani Teixeira Bonfim, aí vem um resumo aqui do que ela falou, aí na sequência vem o seguinte. A ré, portanto, reconheceu ter vindo à Brasília, tanto que aqui foi presa, que adentrou a área proibida na Praça dos Três Poderes e que ingressou ilicitamente nos prédios públicos. O conjunto probatório acostado aos autos corrobora que estava na capital federal no dia 8 de janeiro de 2023 e participou de manifestação de apoio a uma intervenção militar. Para tanto, aderiu ao grupo que se dirigiu à Praça dos Três Poderes, chegando a invadir, em contexto de Bolsonarice, o Palácio do Planalto. A versão, apresentada pela ré, Maria Irani Teixeira Bonfim, em seu interrogatório judicial de que teria entrado no Palácio do Planalto para se proteger, carece por completo de credibilidade. É evidente, diante de todas as circunstâncias já narradas no presente voto, que o cenário era extremamente hostil, sendo público e notório que para chegar ao local onde foi presa, a ré invadiu de forma consciente locais de acesso vedado ao público. Não somente em razão pelos gradis existentes, mas pela própria situação dos prédios públicos, como os vidros sem estar inteiros, todos bolsonarizados. Assim, a dinâmica dos acontecimentos narrada nesse tópico evidencia ser absolutamente improvável que a ré tenha entrado nos prédios apenas para se proteger. O laudo pericial aqui da Polícia Federal informa que foi apreendido o aparelho celular em posse da ré, mas constatou-se que encontrava-se bloqueado por uma senha não fornecida, de modo que não foi possível a extração de mídias do aparelho celular. Essa bicha aí é mais ligeira que os outros bolsonaristas, é isso que os bolsonaristas é tudo tapado, meu velho. Roda e dá a senha, tá ligado? Essa aí daí já foi mais ligeira, a bicha se livrou até de pegar uma pena maior, senão era capaz de pegar até os 17 anos, tá ligado ou não? Mas vamos lá, seguindo aqui na leitura do voto. No entanto, em seu interrogatório judicial, a ré afirma que chegou à Brasília no dia 8 de janeiro de 2003 e que, junto com seu marido, Jamil do Bonfim de Jesus, participou de manifestações tendo invadido o Palácio do Planalto. Como mais um elemento que corrobora a autoria imputada à ré, cumpre ressaltar que a P. 1159 foi julgada procedente para condenar o réu Jamil do Bonfim de Jesus no dia 15 de março de 2023 o julgamento ao dia 22 de março de 2024, apontado por ela mesmo como quem ficou ao seu lado na invasão. Na ocasião, consignou que o documento pericial elaborado a partir do aparelho celular apreendido com seu marido espelha mídias... Eita, peraí que o bagulho ficou doido aqui, espelha mídia que sinalizam o incontestável engajamento dele ao movimento golpista, verificado desde a proclamação do resultado das eleições gerais de 2022. Há vídeos extraídos do aparelho celular de Jamildo em que constam diversas cenas das coisas sem estar inteira e confrontos na Praça dos Três Poderes. Assim, o robusto conjunto probatório trazido aos atos assegura que Maria Irani Teixeira Bonfim incorreu nas figuras típicas a elas imputadas na denúncia. Está comprovado pelo teu do seu interrogatório judicial, pelo depoimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, pela conclusão do intervento federal e demais elementos probatórios, que Maria Irani Teixeira Bonfim integrava grupo que buscava em claro atentado à democracia e ao Estado Democrático de Direito a realização de um golpe de Estado com decretação de intervenção das Forças Armadas. E naquele fim de semana, invadia os prédios públicos nas Praças dos Três Poderes, com o emprego de Bolsonaro e se o assustação, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, visando o impedimento ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Tudo para depor o governo legitimamente eleito, com o uso de bolsonarice e por meio de não deixar as coisas inteiras do patrimônio público e também a ocupação dos edifícios sede dos Três Poderes da República. Ela foi ligeira e não deu a senha do celular não, mas o celular do marido dela foi sepando, a galera juntou os bagulhos e já jogou nas costas dela também, que é o maior comparsa dela, inclusive estava ao lado dela, como mencionado no próprio voto. Enfim, seria isso, tá ligado ou não? Acho injusto, ela ainda está em liberdade, que o marido dela rodou já uma cota, o julgamento ela foi um mês depois, tá ligado, do marido. E o marido já está mais de um mês preso, ela bota presa também, não é não? Na colmeia, para não ficar promovendo essas periculosidades, meu velho, na sociedade. E ela mesmo assumiu que ela que foi instigando o marido dela aí, tá ligado ou não? O marido dela deu esses papos também. Agora achei muita mancada do marido dela, meu velho, como é que o cara segura o B.O. de Bolsonaro e cagou até a esposa, meu irmão? Se vê que aquele body dela é pilotroso, tem uns bagulho lá de confusão com as companheiras, com essa companheira, sei lá. Enfim, pessoal, vou encerrando já os vídeos por aqui. Deixa o like para fortalecer o nosso engajamento. Se já apertou, nem aperta de novo porque você não desmarca, tá ligado? Comentário também é muito importante, o comentário é super importante para fazer o vídeo chegar mais longe. Pode comentar qualquer coisa na dúvida, coloca aquele velho sem anistia, tá ligado ou não? Mas pode deixar o Viva Xandão, Viva Lula, Viva Canal Filosofia Maginal, tá ligado não, meu irmão? Mas comenta aí para fortalecer nós e se não for inscrito, na humildade de coração, é de graça, meu irmão. Se inscreve aí no meu canal, ativa o bagulho de sininho para chegar a notificação, tá ligado? Que sempre postar vídeo novo, já pita, tá ligado? E tamo junto até a próxima, apagou pista, é sem anistia e sem saída, amor vai, Xandão neles, Operação Lavagado, a mais de mil. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa receber. Até a próxima!